Outra vez Eu tô sentado aqui Sozinho e sem rumo Vivendo um absurdo Sabendo o porquê Por causa de você Por causa de você Outra vez Essa vez eu confesso De tanto apanhar Dessa paixão Hoje eu entendo Só me machuquei Por dentro Me machuquei Por dentro Já tô cansado Dessa história Tô de saco cheio Hoje eu não aceito Ah, hoje eu não aceito Não existe só ela no mundo Garzão, dá um jeito Eu vou meter, pingar o peito Me serve um velho barreiro E hoje eu tô pra mais de uma garrafa Garzão, dá um jeito Eu vou meter, pingar o peito Me serve um velho barreiro Aô, cambada Outra aí não tá fácil Não, mas não vai rompendo Entre a mais sofrer Nós tá bebendo Outra vez Dessa vez Dessa vez eu confesso De tanto apanhar Dessa paixão Hoje eu entendo Só me machuquei Por dentro Me machuquei Por dentro Já tô cansado Dessa história Tô de saco cheio Hoje eu não aceito Pra hoje eu não aceito Não existe só ela no mundo Garzão, dá um jeito Eu vou meter, pingar o peito Me serve um velho barreiro Hoje eu tô pra mais de uma garrafa Garzão, dá um jeito Eu vou meter, pingar o peito Me serve um velho barreiro Não existe só ela no mundo Garzão, dá um jeito Eu vou meter, pingar o peito Me serve um velho barreiro E hoje eu tô pra mais de uma garrafa Garzão, dá um jeito Eu vou meter, pingar o peito Me serve um velho barreiro Me serve um velho barreiro Eu vou meter, pingar o peito E hoje eu tô pra mais de uma garrafa Eu vou meter, pingar o peito Espera depois eu tô pra mais de uma garrafa